É valente de coração, você é um apaixonado pela esposa e tudo mais? Sim, estamos juntos há 34 anos. O Robertinho tira umas informações, pesquisa com o cuidado, viu? Ele vai saber coisas suas, você nem imagina, viu? Pesquisa a fundo, cara. Eu estou casado com a Ivone há 34 anos e eu resolvi ter ela como esposa porque eu tinha um plano social. Qual é esse plano? Eu queria entender como impactar a minha sociedade. E aí eu fui pesquisar. Como é que é a sociedade? Ela começa comigo. Beleza. Depois eu tenho que somar-me com alguém que entra na mesma frequência e poderemos gerar pessoas que dentro desse ambiente vão ser células que vão propagar essa vibração. Eu falei, será que é assim? Só saberei se eu experienciar. E eu meditei e quando eu a encontrei no musical, eu bati o olho e falei, essa vai ser minha esposa. E aí tornou-se minha esposa, né? Lógico que eu aprendi muito e me tornei uma pessoa menos arrogante, mais humilde, porque eu julgava as pessoas por mim. Eu entendia que as pessoas haveriam de agir conforme eu agiria. E é um tremendo equívoco, porque, embora nós respiremos o mesmo ar, nós sejamos parte de um todo, nós somos, sim, parte, você é uma parte A, B, C, D, e temos vários membros e cada um reage de um jeito. Os livros que eu li, ela não leu. Portanto, a leitura que eu tenho dentro de um ambiente empresarial, numa reunião, não é a mesma que ela terá. Então, eu não posso jamais gerar uma expectativa de uma resposta X diante... Pois ela é uma pessoa que vem do universo acadêmico, ela estudou alemão, estudou inglês, ela se formou na universidade, né? E foi muito engraçado, porque quando ela fez curso de tradução, né? A ibero-americana, e falava para a mãe dela que ela iria casar-se com um alemão. E quando ela se aproximou de mim, Ivone, e levou-me até a casa dela, a mãe dela falou, ué, Ivone, esse é o alemão que você falou que queria? Aí eu disse para a mãe dela, não, sabe o que é que é? Quando ela foi falar com Deus, ela estava fanha e gripada, ela falou alemão e Deus entendeu negão. E aí apareceu ela. E ria, ria, aqui eu estou. E esse é o segredo de 34 anos de casado? Não é mais, você já sabe. Ele foi revelado. Ele foi revelado. Mas assim, 34 anos, mas assim, foram momentos de muitos desencontros, de equívocos cometidos. Principalmente, eu falo por mim, os equívocos que eu cometi, porque eu tinha uma visão, eu tinha uma expectativa do ser humano, que ali eu fui me ressignificando. Os meus filhos, quando foram materializados, eu parei tudo para poder acompanhá-los, até cinco anos de idade, cinco, seis anos. Eu ajudei a trocar a fralda, fazia o que era possível para ser solidário a essa entrega da mulher, quando ela usa o corpo dela para a criança surgir. São entregas onde o corpo muda, tudo modifica. Então, conforme a solidariedade que eu entendi, eu tinha que estar ali. E nós sabemos que a definição da vida de um cidadão, de um ser humano, ela se dá de zero a seis anos. Então, esse é o momento mais importante de uma criança. Criança precisa de três coisas básicas. Carinho, alimentação. E nós temos que assegurar que elas brinquem. Se você consegue, no período de seis anos, proporcionar isso para elas, você pode virar das costas e deixá-las andar por elas mesmas, porque elas já estão estruturadas, de uma forma ou de outra, muito bem para tocar a vida delas. Então, eu entendi que a questão da família, para mim, foi um laboratório onde eu possa propagar e propor uma sociedade melhor. E não parei aí, montei um projeto social. Nós montamos um projeto social. Eu fui bailarino oficial do município de São Paulo. Eu fui bailarino estadual do estado de Curitiba. e por que disso tudo? É tudo ciência, tudo pesquisa, tudo buscando me autoconhecer. Porque se eu me conheço, eu posso suspeitar que eu posso ser útil ao meu próximo. Eu não tenho como dar a alguém o que eu não tenho. Nossa, desculpa, eu falo assim de maneira recorrente. Cara, eu estou adorando, mano. Fala o tanto que você quiser, Ita. Está maravilhosa essa aula. Então, é exatamente isso que eu vejo na questão social, na questão familiar. Aí vocês podem perguntar-me, ah, e aquele que não tem pai nem mãe e vive numa situação? Ele tem a si mesmo. Você pode transformar os momentos como momentos de aprendizagem, o estar fora, o não ter o que comer, não ter o que ir observar, olhar. Os nossos olhos podem se transformar em nossos ouvidos, em nossos educadores. A educação está dentro da gente, não está fora. A gente terceiriza muito, sempre, para o nosso pai, nosso tio, nosso irmão, nosso professor. Sim. E, na verdade, o poder sempre esteve conosco. Mas você dá uma força para... Você falou que você tem um projeto social aí, você dá uma força. E você acabou de falar que a formação da criança é até seis anos. E tem estudos que mostram isso. No seu projeto, você começa depois de seis. De seis anos, a partir de seis. E vai até dezesseis. Exatamente, é dez anos. Você molda, então, não uma criança, mas você molda um caráter, um profissional dentro desse seu projeto. Porque são dez anos ali, né? Sim, sim. A ideia ali é poder quebrar esse pensamento tradicional de que, de zero a seis, que, de zero a seis, eu entendo que, mesmo assim, enquanto nós estivermos respirando, movendo-nos, nós podemos resgatar a nossa essência, sabe? Eu creio muito nisso. A essência, com 90 anos, enquanto a gente está vivo, a gente está vivo. Então, a gente não pode morrer em vida. Nós não podemos nos tornar zumbis numa Cracolândia da vida. Porque, quando você chegar para um cara da Cracolândia e dizer, você não pode ficar aí, ele fala assim, eu vou ficar, porque eu posso. Agora, você disser para o cara da Cracolândia, você pode ficar aqui, como você pode ficar ali, como você pode ficar lá. Você quer atingir quem? Você quer gritar para quem? Você quer dramatizar para quem? Você quer chamar a atenção de quem? É de você mesmo. A sua carência te leva a uma confusão. E não. Olha para dentro de você. O seu maior patrimônio que foi emprestado é o corpo que exerce um milagre diário. É um milagre usar as pregas vocais e emitir ondas, bolas de energia na fala e que vai reverberando e vai batendo em vários lugares, vai provocando grandes transformações. Nós somos poderosos. A nossa fala é o sinônimo de nossa materialização, mesmo inconsciente. Nós materializamos mesmo de maneira inconsciente. Imagina nós estando conscientes, vocalizando coisas. Eu tive uma reunião recentemente e um empresário falou algumas coisas. Eu escutava e dizia, é isso mesmo que você quer dizer? É isso mesmo que você está querendo dizer? Não, não. Então eu sugeria para que ele dissesse de uma outra maneira. E logo em seguida ele voltava a dizer a mesma palavra. E eu entendia que ele não entendia, ele não se entendia. Então ele precisa de uma bíblia, ele precisa de um estereótipo, de uma igreja para poder andar. E para mim, a sinagoga tem que estar aqui, no topo da cabeça. É bom você estar com outras pessoas no grau de vibração elevada, orando. A palavra oração, coisas boas, emanando. Como que você lida com, você já falou aqui de materialização, de desencarne. Como que você lida com essa espiritualidade assim? Como que é isso na sua vida? Como me ajudar? Sua espiritualidade, como que ela é? É isso aqui. É exatamente isso aqui. Você acredita numa vida depois daqui? Eu não acredito. Não acredita? Porque acreditar, tem o tempo de acreditar. O crer é aqui e agora. Você tem a certeza que não acaba aqui? Eu tenho a certeza que é energia. Eu tenho a certeza que tudo é energia. Tudo é energia. O cosmos é energético. Se eu disser para você que acaba aqui, eu estou sendo imaturo, eu estou sendo egoico, eu estou sendo desconectado com o todo. O todo é generoso. Porque quando esse corpo perde a vitalidade, aparentemente, ele vira pó e vira esteiro com adubo, alimenta a planta, fortalece a terra, que vem uma raiz somada com aquilo, sai uma planta, sai uma fruta, e é ciclo, continua, continua. É ciclico. É ciclico.